Os prazos para a renovação da CNH estão voltando ao habitual, como era antes da pandemia. E quem vai falar melhor sobre esse assunto é o gerente do Poupa Tempo aqui de Rio Claro, o Gustavo. Gustavo, esses novos prazos passam a valer a partir desse mês já, né? Exatamente. Os novos prazos começaram agora em janeiro, então aquele cidadão que teve o documento vencido, a partir do dia 1º de janeiro, ele tem 30 dias para estar regularizando o documento. E aquele cidadão que teve o documento vencido lá em maio de 2022, ele também tem até o final desse mês de janeiro para estar regularizando, isso devido àquele período da pandemia que os prazos foram prorrogados. Como pode ser feito esse agendamento? O agendamento pode ser feito através do nosso portal, que é o poupatempo.sp.gov.br e o nosso aplicativo Poupa Tempo Digital. O cidadão também tem a opção de estar utilizando os tótens de autoatendimento aqui na unidade para estar fazendo esse agendamento. Para esse ano, mudaram os valores também, é isso? Exatamente. Esse ano, o valor da renovação ficou em R$ 237,12, já incluso exame médico e emissão do documento. Gustavo, obrigado pelas informações. Lembrando que aqui na cidade de Rio Claro, o poupatempo fica localizado no Shopping Rio Claro. De Rio Claro, Lucas Nelly. Obrigado. Obrigado.